ainda preservada. Nós temos 12% de áreas convertidas e nesses 12% é que acontecem todas as atividades econômicas, inclusive a pecuária, inclusive a agricultura familiar, inclusive a agrofloresta, as atividades agroflorestais de cultivo de árvores e de plantas e frutíferas. Então, nesses 12% do território do Acre é que acontecem todas as atividades econômicas. E vejam só, há algum tempo, principalmente depois de instituído o decreto 15.514, esse decreto estabelece as multas e tipificam as multas para as agressões ambientais. E vejam só que muitas atividades, muitas áreas, muitas propriedades tiveram a sua conversão de floresta anterior a esse decreto. E o que acontece? Então, o governo do Estado, sentindo a necessidade de proceder a recuperação de áreas previamente degradadas, criou uma série de políticas e essas políticas, na medida em que vão tendo a adesão dos produtores, a gente vai conseguindo converter qualquer tipo de passivo ambiental em prática ambiental, de tal maneira que a gente sai sempre pela positiva e de tal maneira que a gente não deixa estagnar a economia. E agora, com essa ação civil pública, o que está acontecendo? Primeiro, se aplicou um índice absolutamente fora da realidade, que é o preço de R$ 500,00 por quilo de carne produzida nas áreas tidas como embargadas. Ou seja, identificaram 1.291 áreas tidas como embargadas e entraram como ação civil pública contra todos os frigoríficos que compraram animais que foram engordados nessas áreas. Detalhe importante, não foi apenas tido para efeito dessa ação os espaços embargados, mas a propriedade como um todo. Então, veja, se tem uma propriedade de 500 hectares mas tem embargado 50 hectares, atingiu a produção de toda a propriedade. De tal maneira que hoje está se falando de uma multa para todos os frigoríficos do Acre superior a R$ 2 bilhões. Isso é... Compre...